Hoje eu estou aqui no Checkladin, dois amigos meus já tinham me falado para vir aqui. E é uma loucura, o lugar está lotado, você tem que sentar junto com outras pessoas. E parece ser muito legal. É o seguinte, a gente teve que sair de lá porque o lugar está lotado. Vocês estão vendo ali atrás, tem fila ainda para entrar. Mas o magre de canar que eu comi com molho ropofort está melhor do que mãe mineira misturada com mãe francesa. Cozinha muito bem, é muito bom. A especialidade daqui é comida básica, fica no Botecai aqui. Aproveita e dá uma voltinha no carteirão que vale muito a pena. E a comida daqui é honesta, barata e uma delícia. E aí E aí E aí E aí E aí